e aí pessoal tudo bem com vocês então mais um vídeo hoje eu tô aqui na esperinha aqui ó de mateiro e paca esperinha muito boa tá muito boa pessoal bem pisado por ali ó bem pisado mesmo agora já é umas 6 horas mais ou menos da tarde eu tô aqui ó tô aqui com a com a espingardinha aqui ó a lantera minhas botinas ali ó aqui tá minha mochila não tô muito alto não fiz um mutazinho de uma vara tô aqui ó a redinha aqui ó tô só esperando né tô falando um pouco baixo pessoal porque é porque já tá começando a chegar a hora dos bichos virem e tem muito mosquito aqui mas trouxe repelente tá mas deixa de dar um pouco eu vou passar a noite aqui né aqui nessa espera eu venho mais pessoal pra pra me divertir mesmo assim pra dormir no mato pra andar nem pra caçar às vezes eu nem nem mato nada não venho com a intenção de esperar mesmo matar né um animal mesmo eu venho mais pra pra ficar aqui e acampar é o meu irmão tá ali em outra espera eu fui olhar outra espera por ali talvez ele fica pra lá nela aí pessoal eu vou pra esse vídeo não ficar muito longo um vídeo muito enrolado muito longo eu vou se eu conseguir matar alguma coisa eu vou gravar ainda de noite se vir alguma coisa eu vou ver se eu consigo gravar ainda de noite e amanhã cedo né no caso eu vou dormir aqui daí eu falo pra vocês beleza então aguarda aí e daqui a pouco eu volto então eu vou gravar ainda de noite então eu vou gravar ainda de noite então eu vou gravar ainda de noite